Música Olá, está começando mais uma edição do RuNews, o telejornal do canal dos esportes de ação. A praia de Maresias em São Paulo foi o palco da segunda prova do Circuito Paulista Universitário de Surf 2007. Vamos ver com imagens inéditas tudo o que rolou neste embate. A segunda etapa da nona edição do Circuito Paulista Universitário de Surf 2007 rolou nos dias 24 e 25 de novembro na praia de Maresias em São Sebastião, São Paulo. O atual campeão paulista e vice-brasileiro Renê Oliveira, estudante de oceanografia da Unimonte, foi o grande destaque do evento, faturando o maior caneco da categoria masculino Open, surfando a melhor onda do evento, que lhe rendeu nove pontos e também vencendo a batalha da melhor manobra. Com a segunda posição na etapa inicial realizada no Guarujá, Renê agora está empatado no topo do ranking com o Vinícius Batista, prometendo uma disputa acirrada pelo título na última etapa do ano, que acontece nos próximos dias 8 e 9 de dezembro na Riviera de São Lourenço. Na categoria paulistana, quem mostrou regularidade foi Jonathan Paiva, da EMB Morumbi, que exibiu muita determinação ao atingir sua segunda vitória nessa temporada e se tornar o principal candidato ao título entre os surfistas da capital. Enquanto isso, na feminino paulistano, aluna do Mackenzie, Daiane Karine, foi a grande vencedora da etapa e com resultado passou a liderança do ranking. Já na feminino Open, Rose Santana, da Unimes, mostrou mais uma vez estar em grande forma e venceu a bateria final na última onda. Para os interessados, as inscrições para a terceira etapa já estão abertas e podem ser feitas nas lojas Star Point de todo o estado de São Paulo.